Música Tintubers News, o Rico e Lázaro, capítulo 141, segunda-feira, 25 de setembro, Samo Rahamati diz que foram os deuses que fizeram ela e Rebeca parirem no mesmo dia. A sacerdotisa se lembra de quando deu à luz um bebê morto. Na lembrança, Darice surge conduzindo Rebeca a um quarto do palácio até que a moça desmaia sem ver o nascimento do filho. Darice troca as crianças, Levi encontra Absalom e avisa que não casará mais com Dana pois ela não é mais pura. Absalom o agride, Samo e Darice impactadas pelas lembranças. Samo diz que não se arrepende do que fez. Darice pergunta o que ela vai fazer e Samo diz que vai pensar em algo. Zack encontra Joana no palácio e pede desculpas. Ele se depara com Asher e deixa o local. As penhas diz que Ivo precisa de Amites. Beros o faz o papel de acusador de Joaquim. Daniel o defende. Nebus Aradam diz que livrar o príncipe de Judá seria o mesmo que apagar as decisões de Nabuco. Amites, que já está na sala do trono sem ser vista. Se aproxima e diz ao filho que ele não precisa viver na sombra do pai e pode tomar suas próprias decisões. Elga se recusa a visitar a família de Ravina com Zelfa. Asher conversa com Joana e diz que Zack não mudará. Ivo decide libertar Joaquim. E diz se Ravina, Nebus Aradam fica furioso. Faça o discurso a difamando Ravina. Todos comemoram a volta do sacerdote para casa. Dana é a única que permanece calada. Joaquim pede e diz sem casamento. Daniel se mostra preocupado com a possível vingança de Nebus Aradam. Samo Ramat tenta acalmar Nebus Aradam e diz que está chegando a hora de matar Ivo. Obrigada por assistir. Curta o vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri